Fala aí galera, beleza? Abaluca mais um vídeo aí Estamos aí na fazenda Na balsa, como vocês sabem Fazendo lá mais complicadinho um pouco Já tá com o tempo, né? Tá chovendo bastante aqui em Castro E, mas graças a Deus Agora vai dar uma... Hoje é segunda-feira Previsão de quarta-feira parar Mas como eu dei uma Estiagem, que eles falam, né? Deu um intervalinho Na chuva E ontem não foi muito grande a chuva aqui Eu aproveitei e vim correndo aqui no Tibagia Saí de lá Era oito, sete e meia Certo, primeiro eu tava carregado na casa Da mãe de pistola ali Agora é onze horas, eu cheguei na fazenda Então é um corrinho meio Meio longo Mas já estamos aqui, graças a Deus Já estamos pichando no chão Mostrar pra vocês o barrão que tem que Manobrar aí pra entrar É mais ou menos desse tipo E agora já estamos Vendo se o produto cair, desgruda da caçamba Carreguei essa carga ontem à noite Saí de madrugadinha, uma carguinha bem fresquinha Os bois estão Estão acho que desde sexta-feira sem produto Aqui Ai graças a Deus deu certo trazer hoje Já come um produtinho Produzidinho na hora É grudadinho ainda Uma carga bem pesada Geralmente ele sai com um pezinho De dez por aí Puta, agora desceu o degrau Subiu Essa carga ele deu mais de doze Quase grudou o toletão Até quando a carga é pesada assim Ela soca bem Também ruimzinho de cair É bom que Dá uma Uma época boa Que dá mais uma semana de produto Aqui pra eles Mas agora acho que o tempo vai melhorar Vamos lá ver se caiu o duro O duro é isso Você tem que Fazer contorcionismo Vai, tem onde pisar O negócio vai passar uma vassoura Desligar ele vai achar caçamba E vai, e vai, e é porque Eu tô tendeiros, não é mesmo Tem que barrer, não dá pra ter preguiça Desligar aqui Baixar caçamba Passar uma vassourinha Positivo Olha o nervatório de óleo Vaza um pouquinho de óleo Isso aí galera Graças a Deus estão vazios Olha a situação da Itália É só os pontos que tá ruim Tem lugar que tá levantando poeira Aqui eles mexeram Um pouquinho antes da chuva Aí virou um atoleiro Aqui era um dos lugares que eles Falaram que eu não passo com chuva E eu acho que não passa Daqui meio subindo ainda Pra carinha tá carregado O vazio é descendo Mas carregado subindo Vamos que vamos né galera Aproveitar e mandar um abraço Pra galera Conversa no Instagram direto Lá Passando direto Manda mensagem no Instagram Lançar com uma ideia direto Desculpa muita gente Pra lembrar Outra pessoa que eu lembrei O Ellison Que é 4 mil branco Que me viu lá na entrada Ela teve que estar abrigando o caminhão Um abração aí Ellison Obrigado por assistir também E é nóis Olha a sojinha aí Como é que tá Querendo ser colhida já Mas o tempo velho não deixa Até agora tá querendo dar uma limpada Hoje e amanhã ainda tem previsão de chuva Mas eu não sei se chove Mas Deus quiser não chove né Bastante gente perdendo soja aí na lavoura aí Tá preteando a soja aí Porque Nossa só tanto de milho no meio Por causa da chuva né Perdendo a soja aí Por causa da chuva Tá coletivo Pistolinha aí Caminhão Vai mais de uma semana já Em outra cidade Esperando Esperando um tempo bom também Pra colher Não dá fácil pra ninguém Olha a diferença aqui ó Aqui tá verde Diferença né Lizinha de lavoura E verde 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 Se ela vai com chuva Não vem problema nenhum Não esquenta a cabeça Aparece aqui Eu sempre esquento a cabeça Que eu não gosto de Deixar voltar É meio que a minha responsabilidade De levar esse produto Então é complicado Deixar voltar Agora que bora né Vamos ser Se apegar Se Deus quiser Mais um carregamento de noite Já limpei bem a caçamba ali Acho que vai ser outro produto hoje Tá bom Carregado anoitado Que na noite é Vai descarregar no outro dia Então não tem por que ir já lá E carregar e ficar lá né Porque a descarga é pra um lado aí Da fábrica Não é pra cá Então não compensa eu carregar e vim embora Já descarregar e pousar Então já que eu vou pousar É uma noite Coletivo galera Vai chegando na balsa já O rio tá bem cheio Pode chegar lá Dá uma gravadinha pra vocês verem Olha como é que tá o rio lá Olha o que eu pus agora hein Aquele que tem a mãozinha atrás Não sei se vai dar pra enxergar Pus um ledzinho pra voltar De ré de noite Aqui eu fiz Debaixo que eu fiz Tinha o folhinho Aproveite e metia o parafuso Que essas luz aqui A original Aqui não clareia nada Nada, nada, nada De noite Me apertaram Pra passar aqui Vou mostrar pra vocês Já tá engatado a ré Ele tava testando Olha as correntonas Peguei uma boca não muito boa Tem medo Tem medo de passar ali Aí ó A diferença de força Não clareia nada Agora o led É forte Funciona as duas Só que não Não ajuda né Se eu derredo não E fiz medo de ladinho Aqui pra clarear Aqui no meu espelho Mas vou dar um grauzinho No volante Pra gravar pra vocês Vou tirar aqui Dar um grauzinho Aqui Dar mais uma baixadinha Aqui que eu baixei o banco Então vou dar mais um grauzinho Aqui Porque ele tem mais um Um tantão de carenagem Aqui aparecendo Então vamos até ver Se deixa renta Aqui a carenagem Tá explicando? Eu já mostro pra vocês Vou tirar essa capa aqui Mostrar pra vocês Como é que é aqui dentro Você já deve ter visto Em outro vídeo Mas vamos dar o grau aí Ó quem chegou Alice Fala oi galerinha Oi galerinha Então vamos aí Pra mais um vídeo Sabe quem falou de você? Quem? Ninguém Sua água Pera aí filho A gente vai mostrar aqui Ó galera Já tirei o parafuso Ficou só as porcas ali Só puxar as porcas Pra cair em tudo Ô pai Ô pai Oi Nada não Agora tirar ali E ver Eu tava com cinco porcas Agora Cinco ou seis porcas Agora vamos ver Quantas porcas eu consigo pôr hoje Pra baixar um pouco mais Ó galera Tinha cinco porquinhas E esse aqui de rosca Eu vou tentar pôr Um pouquinho mais Não vou pôr tudo isso aqui De duas porcaso Pro lado de lá Porque é o seguinte Eu comprei parafuso Além Que é um parafuso mais duro Mais reforçado A liga dele é 12.9 E esse aqui A liga dele é 8.8 Então eu pus um parafuso Um pouquinho mais reforçado Por causa do tamanho E daí Para dar Por causa do corpo Olha isso Vai fazer bagunça Por causa do corpo Aqui Eu boto Do calço Antes Tipo Cinco Mais três Daí essas duas Aqui Pular de cada Fica até mais fácil De apertar Olha galera Pra vocês entender Não vai afrouxar Sem afrouxar Esses três Aqui Ele não desce Porque essa peça Aqui é uma peça só Ela desce Vira E fica naqueles três Parafusinhos Então você tem que afrouxar Aquele Nos bicudo Aqueles parafusos São ali No 1620 Ele é sextavado E aqui também A original É aqui Ele eu boto em cima Positivo E o original Que nem eu falei Do bicudo É sextavado Do Do 1620 E o bicudo Do farol quadrado Ele é Parafuso ali Positivo Olha aí galera Deixei com oito porco Ficou bom aqui Tendo O ângulo de visão Meu é esse aqui Ficou bom Para atender A temperatura Que antes O volante Ficava bem em cima E vai dar Para ver a velocidade Aqui E eu giro aqui Que antes Não enxergava nada Antes ficava Tipo assim Para mim A visão Agora que eu baixei Está ficando bem Nessa posição Aqui Olha aí galera Está apertadinho Oito porco A cada lado Botei nove Mas ficou muito Muito baixo Tirei mais um Ficou com oito Ficou bom Eu acho Motura boa Ficar mais confortável De dirigir Eles tem Esse Caminhão O banco dele É do Do Axor Descansa o braço Aqui Pega ali E aqui Mesma coisa Descansa o braço E pega aqui Dá para andar Com o braço Descansado Aqui Ficou chique Eu vou montar Agora aqui Vou mostrar para você Como vai ficar Montadinho Olha aí galera Está montado Com a frestinha Um pouquinho maior Aqui Mas eu vou trabalhar Assim para ver Como vai ficar Qual a diferença Aqui onde ele estava Na sujeira Aonde ele foi Ele baixou Os dois dedos Daí uma Uma dica Que eu dou para vocês Quando vocês baixarem Vai funcionar O caminhão Ver se não arrebentou Nenhum fio Aqui Da partida Funcionou E experimentar o volante Vê se não vai pegar em nada Porque senão Só vai sair de noite Trabalhar E quando você vê Está sem partida Ou com o volante travado Então é Só para garantir Que nem disso Que se deixe Que se dê uma mexidinha No volante Antes de De sair Antes de finalizar Que nem eu Que eu vou carregar Hoje à noite Daí chega À 11 horas Vai sair de casa O volante está travado O caminhão não pega Aí até resolver Até resolver Nem resolve Na verdade Sempre o canal É sempre o canal Movimentando Beleza galera Se inscreve no canal Para fortalecer Nós Deixa aquele like Agradecer a todo mundo Que comenta Deixa o like Que os inscritos novos Sejam bem vindos E é nóis Vamos Vamos Movimentar Esse YouTube Beleza galera Tudo de bom E é nóis E é nóis